Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Célia Ribeiro, terapeuta. Eu venho convidar vocês agora para conhecer o teatro terapêutico. O que é isso? É um trabalho muito bonito que quem começou com ele aqui em Curitiba foi a grande atriz, diretora Lea Buquerque. Ela trouxe essa modalidade para Curitiba e desenvolve um trabalho bonito já há vários anos. E dentro desse trabalho, que é trabalhar desinibição, pessoas que têm dificuldade de falar em público, às vezes pessoas que têm questões, mas não sabem uma forma de trabalhar, vem buscar esse trabalho em grupo e se desafiar de subir num palco e decorar um texto. Dentro desse trabalho que ela foi desenvolvendo, ela percebeu que um grupo de pessoas começaram a buscar cada vez mais, que são os autistas. Eles começaram a vir devagarzinho e essa turma foi crescendo, crescendo e ela me chamou para ajudar nessa tarefa super bonita de levar técnicas teatrais, desenvolvimento pessoal, se desinibir, nem todos precisam disso, mas às vezes precisam se colocar na sociedade de uma maneira mais solta, mais leve. E o teatro terapêutico trabalha tudo isso e muito mais. Venham conhecer esse trabalho bonito que o Teatro Barracão em Cena abre as portas. A cada semestre tem uma turma nova de pessoas que vêm se conhecer, se desenvolver, se desinibir, por que não? Vêm trabalhar articulação, entonação. Hoje a minha não está das melhores, né gente? Porque eu estou com a minha voz um pouquinho dodói hoje, mas esse vídeo era muito importante de ser feito, então estou aqui com a voz dodói mesmo, tá? Mas venham conhecer. É um trabalho bonito, é um trabalho que a cada semestre se reinventa, se renova. Muitos alunos acabam ficando com a gente, desenvolvendo em outros cursos que o Teatro Barracão em Cena também propõe, cursos de vídeos, curso de circo, enfim, muitas coisas. Vem pro Teatro Barracão. Beijo grande e até mais!